A polícia civil recuperou equipamentos médicos que foram levados para manutenção e nunca tinha sido devolvido aos donos. É aquele caso que enganou gente do Brasil inteiro, Camila, boa tarde. Exatamente, esse mesmo caso aí desses empresários que abriam empresas, mais de 20 empresas abertas no nome dessas pessoas, que eles davam esse golpe no Brasil inteiro, em clientes do Brasil inteiro. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Esse maquinário que vocês estão acompanhando aí foi apreendido só hoje. Essa operação da DECOM resultou na apreensão desse maquinário, avaliada em 900 mil reais, quase um milhão de reais, várias vítimas espalhadas pelo Brasil. A gente conversa agora com o delegado responsável por essas investigações, o Clisney Kesser. Explica um pouco para a gente, essa é a segunda fase da operação, porque na primeira foi realizada em outubro, culminou na prisão de três pessoas, inclusive esses donos dessas empresas continuam presos. Boa tarde para você, delegado. Boa tarde, justamente. Na primeira etapa dessa operação foi em outubro, a gente realizou as prisões, porque o que a gente precisava? Primeiro desmantelar essa organização, essa estrutura empresarial que era utilizada para cometer crimes. Então, depois da prisão deles, ficou mais fácil a gente tentar a recuperação desses equipamentos. A gente pleiteou judicialmente medidas para que a gente pudesse ir aos locais, às supostas empresas que existiam, para procurar os equipamentos dessas vítimas. A gente tem um inquérito inicial com quase 20 vítimas. Foi instaurado outro inquérito policial, um complementar, que a gente tem mais de 20 vítimas. A gente tem quase 50 vítimas catalogadas. Então, a gente tinha que recuperar esses equipamentos e devolver para as vítimas. Ontem foi deflagrado uma parte da operação, a gente aprendeu equipamentos, alguma parte deles até foram restituídas às vítimas. E hoje a gente aprendeu esse maquinário e o maquinário maior que está lá embaixo, que são aparelhos de ultrassom avaliados em R$ 500 mil, R$ 400 mil, que eram entregues para manutenção e não eram devolvidos. E só para o pessoal de casa entender e lembrar desse caso, Lourdes, esse pessoal colocava anúncios na internet, inclusive eles patrocinavam esses anúncios para sempre aparecer lá em primeiro, nos sites de busca. E aí a pessoa mandava do Brasil inteiro, mandava esses equipamentos hospitalares. Para manutenção, eles ofereciam esse serviço de manutenção, mas os equipamentos nunca voltavam. E aí como é que eles agiam? Eles tiravam uma peça de um, vendiam para outro, era assim que eles ganhavam dinheiro, né? Justamente. Esse crime foi fomentado na internet, né? Eles propagandiavam na internet, colocavam os anúncios deles para aparecer sempre nas primeiras páginas. Por ser um ramo muito específico, quando a pessoa procurava para poder fazer a manutenção desse equipamento, aparecia aquele anúncio. Ou faziam com ele, que tinha um orçamento atrativo, né? Era um valor inferior. Ou faziam com a própria fabricante, que aí eram valores triplo, quadruplicados. Então a pessoa sempre procurava isso. E o site deles se apresentava como autorizada da marca. A pessoa acreditava nisso e mandava o equipamento. O primeiro modo deles ganharem dinheiro, né? Desse delineamento patrimonial, era o quê? Eles já pagavam o orçamento sempre previamente. A gente não tem aí nenhum orçamento de menos de 10 mil reais. Era um caro para arrumar essas máquinas. Então eles recebiam esse dinheiro, depois recebiam o equipamento e mantinham esse equipamento, ocultavam das vítimas e não devolviam. Uma outra curiosidade é quando eles procuravam essas pessoas e elas falavam, ah, agora você entra na justiça. Tanto é que tem 150, ou loares, processos judiciais de vítimas pedindo a restituição desses maquinários. Justamente, a gente até aproveita, porque com essa publicização, mais vítimas irão procurar a delegacia, né? Para poder recuperar esses equipamentos. Porque o que acontece? Nas buscas, a gente notou que nas salas que eles ocultavam esses equipamentos, existem muitos outros equipamentos, centenas de equipamentos. Então, assim, às vezes a pessoa, a vítima ainda nem sabe que foi lesada, que caiu num golpe. Então a gente precisa que procure a delegacia para que a gente possa recuperar esse equipamento e devolver. Agora são vítimas do país todo, né, delegado? No nosso inquérito, a gente apurou, a gente tem vítimas já de 20 estados diferentes. E o que essas pessoas precisam fazer? Qual é o primeiro passo? Procurar? Ela precisa ter a nota fiscal? Alguma coisa que comprove ali que houve essa negociação com essa empresa? Por serem aparelhos de grande valor, todas as pessoas, elas costumam ter a nota fiscal guardada. Até porque eles mandavam para essa empresa, eles mandavam a nota fiscal, criavam a nota de serviço. O importante é que noticie isso a delegacia. Eles podem fazer isso via internet. A Polícia Civil do Estado de Goiás, ela tem um meio de registrar um boletim online. Então ela vai lá, noticia, essa notificação vai chegar na delegacia, a gente vai fazer contato com a vítima para que a gente possa, via videoconferência, a gente materializar isso e colocar dentro do incrédulo. Agora essas duas pessoas principais, né, que eram cabeças aí desse esquema criminoso, continuam presas. Quais são os crimes relacionados a ele? Eles estão presos preventivamente, né, eles respondem por crime contra as relações de consumo, associação criminosa e estelionato. Pela soma de vítimas que vão chegando, a gente crê aí que eles podem pegar mais de 50 anos de prisão, porque são muitos estelionatos. Agradeço muito pela sua participação, suas informações. Você aí que foi vítima, né, dessa situação aí, dessa organização criminosa, entre em contato com a Polícia Civil, né, Oloares. Deixe aí, faça o seu boletim de ocorrência para que você possa ser ressarcido, né, quem sabe numa dessas buscas de apreensão também da Polícia Civil, o seu equipamento não esteja aí nesse arcabouço apreendido pela polícia. Volto com você. Agora, Camila, só uma curiosidade aqui. Essa empresa, ela funcionou de forma legal, né, de forma bacana por um período, né, depois que começou aí a aplicar o suposto golpe, né? Oloares está perguntando que essa empresa, em algum momento, funcionou de forma legal, prestava algum tipo de serviço de forma legal e que depois começou a enveredar aí para esse mundo do crime. Eles criavam essas empresas de forma legal. Elas existiam, elas tinham um CNPJ, né, que dava, passava uma confiança. Era um modo de gerar uma confiança na vítima. Só que o que acontece? Na nossa apuração, a gente constatou que eles nunca entregaram nenhum equipamento de volta. Isso era muito raro. Então, eles não faziam essa manutenção. A gente não tem notícia de nenhuma vítima na nossa apuração que tenha recebido esse equipamento consertado. Realmente, tenha sido feita a prestação de serviço de forma correta. Existem alguns aparelhos, Oloares, sem ser aparelhos médicos, né, que esses aqui são aparelhos médicos, tanto utilizados para seres humanos, quanto também para animais, né, clínicas veterinárias também. Mas existem outros aparelhos eletrônicos que eles até faziam manutenção e devolviam, né, sem ser esses mais caros, outras coisas mais sim. Sim, eram aparelhos de informática, projetores, notebooks, HDs, que eram coisas mais simples. Eles até mantinham ali um corpo técnico para mexer com esses aparelhos. O que não existiam realmente eram as pessoas, as pessoas que conseguissem mexer nos equipamentos eletromédicos. Ou seja, eles utilizavam desse, né, desse aparato que eles tinham, que realmente funcionava, vamos dizer assim, para poder enganar essas vítimas desses outros aparelhos mais caros. justamente, mas até nessa parte informática, a gente também aprendeu vários projetores, a gente também tem vítimas, nem os informáticos, eles faziam isso de forma correta, né. Então, assim, eles faziam uma parte desse serviço, mas a maior porcentagem eles também não entregavam e retiam esses aparelhos, notebooks, projetores, a gente aprendeu alguns, inclusive vamos devolver para as vítimas. Muito obrigada pela sua participação, volto com você, Oloares. Obrigado, Camila, parabéns à polícia. Isso mostra que a internet, né, apesar da popularidade, ela não tem credibilidade por enquanto, né. A gente vê muita coisa sendo oferecida, muita divulgação, muita coisa, mas ainda falta a credibilidade. Tem popularidade, mas falta credibilidade ainda para a internet, porque o que tem de golpe sendo aplicado através da internet não é brincadeira. Obrigado, viu, Camila.